Venho para mais um vídeo informativo. Morre o maquiador e influenciador digital Ivo Vilela de Curitiba. Famosos lamentaram a morte dele. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Morreu nesta quarta-feira, aos 36 anos, o maquiador e influenciador digital Ivo Vilela, que trabalhava em Curitiba. A causa da morte não foi divulgada. No Instagram, Ivo tinha mais de 102 mil seguidores. Entre os conteúdos que produzia, ele dava dicas de maquiagem e moda. Uma publicação no perfil do maquiador comunicou o falecimento. O velório, segundo o comunicado, será nesta quarta, às 21h, no cemitério municipal São Francisco de Paula. Entre as clientes e amigas de Ivo estava a cantora Maria Cecília, da dupla sertaneja com Rodolfo. Ela lamentou a morte pelas redes sociais. Você não pode me deixar assim. A gente tinha tanta coisa pra fazer. Você ia passar o Reveiton comigo. Volta aqui. Você não pode ir sem se despedir. Tá doendo muito, meu amigo. Como eu te amo. Vou sentir muito a sua falta. Obrigada por cuidar de mim. Por sempre tirar o melhor de mim. Sua luz, sua alegria, seu jeito, estarão aqui. Te amo demais. Brilha a estrelinha. Cuida da gente é de cima, diz uma publicação de Maria Cecília. No Instagram de Ivo, seguidoras também lamentaram a morte do maquiador. Eu assistia ele quase todos os dias. Aprendia tanto em tão pouco tempo. Um choque. Que Deus conforte familiares e amigos. Que ele descanse em paz e Deus reconforte o coração de toda a família. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.